Bom, nos dias de hoje muita gente se questiona, será se existe alguma ferramenta capaz de fazer com que a gente tenha um poder autocrítico e que faça com que a gente melhore como pessoa e como profissional? Hoje no Slim a gente vai falar de uma temática extremamente importante, atual a gente pode dizer, estou falando do coach. Para a gente entender um pouco mais sobre os benefícios dessa ferramenta, eu converso agora com a Master Coach Selma Albuquerque, seja bem-vinda ao nosso programa. Falar de coach é falar de algo extremamente importante e bom, né? Com certeza. Falar de coach é falar de vida, é falar de desenvolvimento pessoal e desenvolvimento profissional, é falar de autoconhecimento, é falar de alta performance. Bacana. Quais são os princípios que regem a ferramenta do coach? Como é que começa? Como é que a gente poderia dar uma definição de coach? Olha, se eu fosse definir para você em poucas palavras a metodologia do coach, eu te diria que é o empowerment, ou seja, o empoderamento. O processo de coach, ele vai te empoderar. Ele vai fazer com que você pare, reflita, identifique todos os recursos internos que você já tem. Em primeiro lugar, eu me permiti desligar o piloto automático, parar de reagir ao comportamento dos outros. Que é um grande defeito nos dias de hoje, né? E que todos nós, em função do externo que está aí, das pressões que estão aí, nós não agimos mais. Nós reagimos 100% do tempo. Você me faz uma provocação, eu esqueço quem eu sou e eu reajo à tua provocação. Muitas vezes de forma impulsiva, né? Na grande maioria das vezes de forma impulsiva. Basta a gente ver o que está acontecendo no cenário mundial. Eu estou num trânsito, alguém buzina atrás de mim, em vez de eu pensar, poxa vida, vai ver que está com dor de barriga, por isso está buzinando. Eu começo a buzinar ou então eu abro o vidro do carro e começo a xingar. O que é que eu estou fazendo? Uma pessoa que busca a prática do coach, pela primeira vez tomou conhecimento do assunto, ela se interessou de fato. O que é feito? Existe uma conversa prévia para se entender um pouco sobre a personalidade daquela pessoa. E qual é o ponto de partida para que ela comece a obter os primeiros resultados? Primeiro passo, independente do que você queira trabalhar, porque assim, no processo de coach, se não for patologia, você trabalha qualquer coisa. Mas a primeira sessão sempre será o seguinte, o que você veio buscar nesse ciclo? Você tem que se conhecer. Não necessariamente, você tem que saber o que você quer. Por exemplo, se eu te perguntar, suponhamos que você trabalha numa rodoviária, eu chego lá e te pergunto, eu quero uma passagem, o que é que tu vai me perguntar? Pra onde? Se eu disser não sei. Aí já complica, né? No processo de coach, o que a gente faz logo na primeira sessão é isso. Para aí um pouquinho. O que é que você quer desse processo? Você pode, inclusive eu tenho alguns coaches que já estão comigo há um ano, dois anos, porque já trabalharam N processos, mas mesmo que ele esteja chegando para o quarto, quinto, sexto processo dele, eu vou perguntar sempre na primeira sessão de cada processo. Deste processo, o que você quer? Esses efeitos, eles já começam a curto prazo? Um dos grandes diferenciais do processo de coaching é exatamente o tempo rápido. Por exemplo, em três sessões, dependendo do que você for buscar, você já teve uma evolução espantosa. E hoje a gente pode até afirmar, a Teresina, por exemplo, Piauí, a gente sabe que é um assunto que está bem alta, mas que é uma prática que não é recente. Não, não, de jeito nenhum, na verdade, eu acredito, por exemplo, na minha concepção, o primeiro coach que existiu na história da humanidade foi Sócrates. O que ele fazia? O Sócrates, ele não te dava respostas. Sócrates trabalhou o tempo todo com perguntas. E qual é uma das grandes ferramentas do processo de coaching? Pergunta. Um coach que te dá respostas não é coach. E eu costumo dizer que o profissional é uma consequência da pessoa. Se eu quero melhorar profissionalmente, eu preciso antes melhorar a pessoa. Selma, eu queria te agradecer pelas informações. Parabéns pelo teu trabalho. Sei que é bastante útil para aquelas pessoas que buscam esse poder autocrítico. Melhorar como pessoa, como profissional. De repente a gente vive num mundo hoje que a gente está praticamente perdido sem você saber para onde caminhar, ou de que forma que eu posso buscar trabalhar uma ferramenta que já existe em mim, que possa proporcionar essa melhora significativa. Está aí o coach, essa super sugestão para você. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho. Ah, eu que agradeço. Foi um prazer. E sempre que precisar falar de coach, para mim, é o maior prazer do mundo. O estudante de direito Breno Buenos Aires e a estudante de medicina Ana Clara Castro formam um dos mais bonitos casais da cidade. O projeto 6 e meia apresenta no dia 7 de junho a cantora Zélia Duncan no Teatro 4 de Setembro. Não dá para perder. O jovem Luciano Carvalho é um dos melhores representantes da ala masculina de Teresina. A top piauiense Laís Ribeiro postou foto com o craque Neymar em suas redes sociais durante um encontro em Nova York, onde o jogador passa alguns dias de férias. Clique do programa Slim vai para a linda publicitária Iane Pinto. Clique do programa Um país exótico de gastronomia forte e características bem peculiares. No quadro CITUR de hoje eu convido você para viajar por um dos destinos mais disputados pelos brasileiros na atualidade. Eu estou falando da Índia. É por isso que aqui no Slim a gente recebe a Carolina, que na verdade é estudante de medicina, mas é uma grande apaixonada por viagens. E para falar da Índia, país exótico, como é que começa a tua viagem? Então, na verdade, quando eu decidi que eu queria fazer um intercâmbio, eu queria muito que fosse para um país que me proporcionasse esse choque cultural, sabe? Que me levasse a sair da minha zona de conforto e a vivenciar uma realidade que estivesse totalmente fora dos meus padrões aqui no Brasil. E aí foi por isso que eu escolhi a Índia, que é um país que pelas mídias a gente já conhece que tem uma cultura muito forte, que é um país bem diferente, bem peculiar. E aí foi por isso que eu escolhi esse destino e foi realmente uma experiência muito diferente do que eu imaginava e muito, muito incrível. O que já te chamou a atenção de cara quando você disse, não, agora eu estou na Índia e isso foi o que já te marcou logo aquela coisa de a primeira impressão é a que fica? Pois é, então, na verdade, quando eu peguei o meu voo para o Brasil, eu fui primeiro para Amsterdã, teve uma conexão lá. E aí quando o meu próximo voo seria para a Índia, já tinham várias, assim, caras diferentes, sabe? Uma fisionomia, assim, bem diferente. Aí eu pensei, pronto, agora aqui é que eu estou começando a vivenciar essa realidade. E aí quando eu cheguei lá, eu realmente, foi que caí em si, né? Que eu realmente estava fora do meu país, que eu estava vivendo outra realidade que a gente vê, toda aquela cultura, todas aquelas pessoas que se vestem diferente, que falam uma língua que você não sabe. E aí que você cai em si, que a sua experiência começou. Além de outros pontos turísticos, quais desses você percorreu e que características cada um traz na tua visão? Então, na verdade, essa é uma característica bem típica da Índia, né? Mesmo esses pontos turísticos. A Índia, ela tem uma arquitetura muito típica, muito característica, que é aquela arquitetura do Taj Mahal, né? Que a gente conhece. O Taj Mahal, na verdade, hoje é uma das sete maravilhas do mundo. Então, é o cartão de visitas da Índia, é um lugar que, obrigatoriamente, toda pessoa que passa lá tem que visitar. Que, na verdade, tem uma história muito interessante, né? Que um dos marajás da Índia, na época, ele construiu o Taj Mahal pra usar como túmulo de uma das suas esposas, que ele tinha várias esposas. Então, na verdade, não é um palácio, como muitas pessoas pensam, mas, na verdade, é um túmulo que é subterrâneo, na verdade. Eles só abrem pra visitação embaixo, no subterrâneo, uma vez por ano, pras pessoas. E é um ponto muito interessante, porque não se restringe só àquela construção que a gente vê nas fotos, mas tem outros palácios próximos, onde foram enterradas as outras esposas dele. E, além disso, lá tem muitos palácios. A Índia é muito característica pelos seus palácios, né? Então, toda cidade que você for, tem o City Palace, que é o palácio da cidade. Então, você pode entrar, além de conhecer a arquitetura, você visita pra conhecer um pouco da história daquela cidade. Lá era onde morava o Marajá daquela cidade, então tem um pouco da história da família dele, das gerações que foram passando. E lá também tem muitos fortes. Então, fortes em lugares altos da cidade, onde você pode subir, ver o pôr do sol. Tem uma das cidades lá na Índia, que é o Daipur, inclusive, que é conhecida como um dos pôr do sols mais bonitos do mundo. Lá, a grande maioria das pessoas, elas são hinduístas. Então, é muito típico você encontrar templos hinduístas. Lá tem muitos templos hinduístas em vários pontos da cidade. E as pessoas, elas são bem tradicionais. Elas param quando elas estão passando. Até mesmo de moto, elas param a moto pra ir lá agradecer, no meio da rua mesmo. Tem muita moto também. Muita moto. O trânsito lá é bem caótico, assim. E lá tem um lugar muito interessante também, um templo muito interessante, que é chamado Templo dos Macacos. Então, é meio que um templo que foi abandonado, mas, assim, não é tão típico de pessoas irem lá pra rezar, pra fazerem suas orações. Mas, e aí acabou sendo tomado por macacos. Então, você vai lá e você pode alimentar os macacos. Tem macacos em todo lugar. Eles, você pode interagir. Eles, às vezes, sobem em cima de você. Então, é um ponto muito legal. A Índia é um país que tem uma gastronomia muito forte. Você provou o que você conheceu e o que te chamou a atenção no quesito comer. Se come bem na Índia? Sim, se come muito bem. Maravilhosamente bem. Lá na Índia, eles não comem carne bovina. Então, é muito difícil você encontrar, assim, um lugar que você come carne bovina. E como aqui no Brasil a gente é muito acostumado com isso, é muito carnívoro, é um choque bem diferente. É uma coisa bem diferente, né? É um choque bem grande. Você chega lá. São vegetarianos, hein? Nem todos. Alguns são. Mas, assim, de uma maneira geral, eles comem muitos pratos que têm frangos, que não são. Mas eles têm muitos pratos vegetarianos. Eles comem muito tofu, né? Que é um tipo de queijo pra você tentar substituir, né? E, além disso, a comida de lá é muito temperada. A gente sabe que a Índia é conhecida pelas especiarias, né? Desde a época do descobrimento. E lá eles comem coisas muito, muito apimentadas. Então, você chega num restaurante e mesmo que você não peça, assim, com muita pimenta, vem com pimenta. Porque eles não conseguem fazer sem esses temperos, sabe? É tudo muito temperado, muito... É muito saboroso a gastronomia de lá. Os indianos são pessoas mais acolhedoras, são receptivas, são fechadas? Que característica você percebeu na personalidade do indiano? É, os indianos, eles são pessoas extremamente amigáveis. Eles, na verdade, eles têm uma característica que eles gostam muito de estrangeiros. Muito mesmo. Então, quando eles veem uma pessoa que não tem a fisionomia típica da Índia, que eles... Diferente, né? Já acham diferente. E uma coisa muito curiosa é que eles pedem pra tirar foto com você. Maravilha. É muito diferente, assim. Geralmente, eles ficam meio assim, mas quando uma pessoa pede, aí já formou uma fila querendo tirar foto com você. Você fica se sentindo, assim, super famoso. Se quer se sentir uma celebridade, vai pra Índia. Com certeza. Hoje, você aproveita um pouco desse conhecimento, a tua vivência nas viagens. Você participa de um projeto onde vocês, de fato, vocês até compartilham um pouco desses momentos. Fala pra gente um pouco desse trabalho que vocês desenvolvem. Então, na verdade, eu fiz o meu intercâmbio pela ESEC, que é uma organização de jovens que busca promover a liderança através de intercâmbios. Então, a ideia desse projeto é você tentar conhecer a realidade daquele país, não só por turismo, mas que você conheça e vivencie aquele país de maneira profunda, de maneira verdadeira. Eu fiz um projeto ensinando inglês pra crianças no orfanato e eu pude vivenciar a realidade, sabe? Eu pude fazer muitos amigos indianos, até hoje tenho amigos que eu mantenho contato. E é uma experiência muito incrível, é uma troca cultural intensa e é uma experiência que vale muito a pena. Eu acho que essa viagem, ela me permitiu me tornar uma pessoa, assim, muito mais humana, sabe? E eu quero levar isso muito pra minha profissão. Eu quero levar essa empatia, sabe? Ao próximo. Muito do que eu vivi, do que eu experimentei, do que eu tive ajuda de outras pessoas, eu quero muito tentar proporcionar isso, sabe? Que essa experiência não morra com a viagem, mas que eu possa trazer ela pro meu dia a dia, pra minha vivência e futuramente pra minha profissão. Maravilha, Carolina. Prazer conhecê-la. Parabéns pelas viagens, pelo trabalho, por essa paixão, por difundir a cultura. E já tem um próximo destino em mente, mais ou menos? Eu tô pensando aí, provavelmente pro Egito no final do ano. Se você voltar, não esquece de vir aqui pra gente conversar mais. Obrigada, eu que agradeço. São as nossas viagens, passeios. Acredito que você que está aí nos acompanhando deve ter ficado curioso pra conhecer um pouco mais sobre a cultura da Índia, esse país exótico, como a gente mostrou aí, gastronomia forte, pessoas acolhedoras e que traz uma característica que, de fato, é extremamente importante. E como foi dito aqui, se você quer sentir uma celebridade, vai pra Índia. Esse foi o quadro CITUR de hoje, especialmente pra você, aqui no Slim. Salame, ishka, 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 salame. Salame, ishka, ishka, salame. Salame, ishka. E você não pode perder no próximo bloco um bate-papo com o jovem arquiteto Flávio Franco, que vai falar sobre prêmios e arquitetura.